Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ferrez. Alguns dias eu não gravei vlog porque eu tô montando a editora lá, tá dando um trabalho ave maria. Eu não quis gravar lá de dentro porque agora eu quero mostrar ela pronta, beleza? E eu pensei em falar um assunto hoje sobre amizade, mano. Até onde a amizade deixa a gente na zona de conforto, até onde os amigos bons são sinceros, né? Principalmente nos tempos de hoje aí, às vezes o cara não quer ouvir a verdade. Ou a mina tem uma amiga, não quer ouvir a verdade. E às vezes a verdade também o tempo todo é chata, né mano? Se você tem um amigo aí que fala o tempo todo a verdade, você fala, mente um pouquinho aí pra poder eu ser feliz. Aí me remete àquela frase, né? Você prefere estar certo ou ser feliz? É uma frase que muitas vezes eu uso aí no dia a dia. Eu falo, meu, eu prefiro ser feliz e deixar quieto estar certo porque a verdade é absoluta. Tem hora que é chata demais, né mano? E a gente tem uns amigos assim que a gente leva durante uma fase da vida, tá ligado? Eu durante, quando eu era pequeno, assim, quando eu era criança, eu já fui criança também. Quando eu era criança eu fui crescendo, assim, eu estudava no Euclides da Cunha. E aí eu conheci um rapaz que curtia rock, o Alexandre, que eu apelidava ele de gatinho, Alexandre Jonatas. E ele foi o meu amigo assim que meio que me passou de fase. Ele falou, ó, vem aqui, vamos escutar música e tal. Então eu deixei de brincar ali com meus carrinhos, com meus comandos em ações, né? Meus comandos em ação e fui escutar rock, fui escutar as músicas que ele me mostrava na época. Foi dele que eu ganhei meu primeiro disco do Raul Seixas. Eu acho que a primeira parte politizada começou por aí. Eu comecei a ouvir o Raul Seixas e eu lembro que o disco não tinha, era o disco Mata a Víja, não tinha nem capa, velho. Tá ligado? E dali em diante eu comecei a ouvir as outras músicas, tá? O cara me apresentou o Kiss, o Watsnake, o Jill, né? Aí o cunhado dele escutava Sarcófago e os outros caras pesadão. Então foi dali que eu fui meio já, né, crescendo assim, vamos dizer. Através dele também eu conheci o José Carlos, o Zezé, chamava sempre de Zezé. E o José Carlos também ouvia rock também, era fã do ACDC. E aí com ele também eu já comecei a sair mais, a gente saía pros barzinhos pra poder ouvir um som. E o mais louco é que o José Carlos foi o meu primeiro amigo que namorava. Tipo assim, eu falei, nossa, mas esse cara namora, velho, esse cara tem uma namorada. Então foi bem aquela fase ali dos 13 anos em diante. E tem esses amigos que acompanham a gente, né, uma época. Eu também tive amigos depois dos quadrinhos que me acompanharam a época, depois sumiram. Depois tive os amigos do hip hop que também me acompanharam a época, depois sumiram. Depois veio outros amigos do hip hop. O que eu nunca tive muito são amigos de literatura. Porque afinal aqui tem poucas pessoas que sempre leram, né, no Capão, no Ângela. Hoje tem mais, ainda bem. Então eu fiz poucas amizades. Um deles que eu andei muito tempo foi o Lobão também, o Lobão Punk. Que é um cara que já lia, já lia ali a geração beatnik. Então a gente tinha ali um contato também. E assim foi indo, mano. Eu acho que é da hora falar de amizade e das fases que é amizade. E do valor que cada amizade tem, né, mano. Agora, o que é mais louco dentro disso é o que eu tava falando agora. Até onde a amizade pode ser sincera, até onde o amigo te deixa na sua zona de conforto. Eu acredito que um amigo que te deixa muito tempo na zona de conforto também, ele não é um bom amigo, né. O Alex, que foi o meu grande amigo aí, o Ratão, né, o apelido Ratão, que eu fiz até música com ele, tudo pro disco. A gente lançou um disco aí junto. E eu tenho muita saudade dele. Quem me conhece sabe que eu falo dele direto também. Ele era um cara assim, que ele não me deixava muito na zona de conforto. Ele sempre é um cara que era polêmico comigo. Falava, não, vamos até lá, vamos até aqui, vamos fazer tal coisa. Eu acho que é um tipo de amizade boa. E pra relacionar essa coisa da amizade, eu queria falar do quadrinho que eu li essa semana, o Refugiados, da Kate Evans. Esse quadrinho aqui, ó, que eu vou falar pra você a verdade, foi um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida. A editora Darkside tá de parabéns. Eu comprei esse quadrinho há mais de um mês e meio atrás, deixei ele na fila. E eu resolvi ler depois que eu vi um youtuber comentando, entre outros quadrinhos, quando ele pegou o Refugiados e falou, ah, esse aqui é um quadrinho mais social. E aí ele pôs de lado. Aí eu falei, opa, peraí, como que o cara pega um quadrinho social, diz que é social e põe de lado e resolve não comentar. E aí eu tive interesse de ler e falei, agora eu vou ler mesmo. E já tava aqui na minha fila. E o quadrinho, ele fala, tem um prefácio aqui, um pós-fácio atrás, que explica muito bem o que é o quadrinho. Na cidade portuária francesa de Calais, famosa por sua história industrial de rendas, surgiu outra cidade dentro da cidade, que ficou conhecida como Selva. E abrigava milhares de refugiados. Daí em diante, a história é fantástica, cara. Vocês têm que conferir. Além das referências das rendas, né, tem aqui o fetilho de renda. O desenho da Kate é fantástico. É um desenho que tem hora que eu cheiro, assim, dá vontade de cheirar, porque parece lápis mesmo, né, é lápis de cor, assim. Então você fica com vontade de cheirar pra ver se tem aquele cheiro de lápis de cor da escola. Mas fora isso, vários momentos desse quadrinho eu tive que parar, assim, ir no banheiro, caiu uma lágrima, eu vou lá, lavava o rosto, despistava. Aí minha filha fala, pai, você tá chorando? Eu falei, não, não, não tô chorando, não. Eu só tô lendo um gibi aqui, entendeu? Porque realmente é um quadrinho muito emocionante. É um quadrinho que fala essa questão da amizade, trata o tempo todo, o carinho do refugiado que não tem nada ali, tem sua casinha feita com plástico, e o cara quebra um ovo pra poder servir, né, as pessoas que estão ajudando ali esse acampamento. A Kate Evans, ela foi voluntária nesse acampamento, então ela tem muita propriedade pra falar, a narrativa dela traz uma verdade, traz um questionamento até dela mesmo, assim, quando ela tem preconceito na fala, quando alguém tem preconceito na fala sobre os refugiados. Eu recomendo muito A Última Fronteira, a Kate Evans. É um quadrinho necessário, isso aqui, meu, é matéria de sala de aula, isso aqui tinha que estar obrigatório em todas as escolas, né, obrigatório não pode falar que não tinha que ser obrigatório nada, mas os professores que quiserem adotar aí, leem o primeiro, vão ler primeiro, porque vocês vão se apaixonar por esse quadrinho, e pela história dessa mulher, a Kate Evans, como uma voluntária, como uma pessoa que deixa ali o seu conforto da sua casa, e vai ajudar o próximo, assim. É um quadrinho que faz muito bem. No final das contas, e aí tem os discursos de ódio que aparecem no celular, o tempo todo no quadrinho aparece um celular com as pessoas com esse discurso de ódio, falando mal dos refugiados, enquanto ela tá dentro do acampamento fazendo esse trabalho. Então, realmente, é um quadrinho fantástico, parabéns à Darkside, que teve coragem de lançar esse quadrinho, e a gente vai fazer muita força pra vender tudo, pra poder vir mais coisas da Kate Evans, e mais coisas dessa linguagem. Essa linguagem é muito necessária no nosso país. Beleza? Tamo junto. Não se esqueça aí de se inscrever, comentar, faz um comentário aí sobre as suas amizades, sobre o quadrinho que você tá lendo no momento, beleza? E tamo junto. É nóis.